Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de Kali ser salva junto com o Breck, que foi a primeira a ser salva, e aí deixe seu comentário, o que vocês acharam disso, e Kali deu um grito, estava muito feliz e pedindo muito obrigado, ela até abraçou, Galisteu de tanta emoção, e aí pessoal, vocês gostaram da eliminação de Simeone? Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos, e até a próxima, tchau!